E aí mascarados e mascaretes Hoje eu vou animar um casamento E vai ser demais E hoje eu estou acompanhado é claro A minha mascarete Que demais Nhanh! Ziver! É! Vamos! Diver! A Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Calma 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 Opa Que não está dançando quase o que? Eu quero sentir os olhos de Santonio outra vez Vamos lá 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 Eu era vendedor, né, de anúncio de jornal, fui garçom, já fui servente de pedreira, há dois anos atrás eu era servente de pedreira, mas eu tô morando em Curitiba, né?